Digamos que você quer começar a gravar o seu próprio som aí na sua casa Às vezes o seu som, às vezes o som do seu amigo, às vezes o som do parceiro do seu grupo Às vezes você tem um grupo, tá ligado? E não tem onde gravar e quer montar um home studio Nesse vídeo, mano, eu vou te mostrar todos os equipamentos que você vai precisar pra montar um studio aí na sua casa Em qualquer lugar, em qualquer cômodo aí que você tenha, às vezes no seu próprio quarto E aí eu te pergunto, será que a gente consegue montar um home studio com menos de 300 reais, mano? Assiste esse vídeo aí É isso aí, família, vamos que vamos Seguinte, como que vai funcionar esse vídeo? Vamos lá pra tela do meu computador E eu vou fazer como se fosse um orçamento, tá ligado? De equipamentos aí que a gente precisa pra montar um home studio barato E vamos ver se a gente consegue, né, mano? É o desafio aí de conseguir montar um home studio com menos de 300 reais Pra você conseguir gravar sua música com um pouco de mais qualidade, tá ligado, mano? Então vamos que vamos Seguinte, eu vou usar o site do Mercado Livre, tá ligado, mano? Então vamos considerar aqui nesse vídeo que você já tem um computador aí em casa Que é o mínimo que você precisa pra fazer beat ou gravar a sua própria música na sua casa, demorou? Então consideramos que você já tem um computador Não precisa ser um computador top e tal Só precisa de um computador que aguente algum programa de áudio pra você conseguir gravar, demorou? Vamos desconsiderar aqui também, mano, o frete Porque eu moro aqui em Maringá, tá ligado? Então o frete aqui vai ser um valor O frete aí pra sua cidade vai ser outro Então, não vamos calcular o valor do frete, demorou? Vamos calcular o valor dos equipamentos Última coisa, eu não sei que dia que você tá assistindo esse vídeo, mano Às vezes você tá assistindo agora que eu acabei de lançar Ou você tá assistindo depois de muito tempo que eu lancei Então os valores do equipamento podem ter mudado Espero que ajude vocês, mano E vamos que vamos pra tela do computador Então vamos lá, família Tamo aqui Vamos entrar no site do Mercado Livre Mercado Livre Lembrando que Mercado Livre não tá me apoiando em nada, mano, tá ligado? Só é um site em comum aí que todo mundo pode entrar Em qualquer momento Mas pode entrar na OLX Pode pesquisar onde você quiser, demorou? Em grupos do Facebook Tem muitas ofertas Tem equipamentos usados que saem mais barato, tá ligado? Então você entra lá Então vamos lá, mano O que a gente precisa pra montar um home studio, mano? A gente precisa de um computador Consideramos que você já tem aí Uma placa de som Um microfone Pra você gravar sua voz Demorou? Com isso você já consegue gravar qualquer música aí da sua casa, mano Então, vamos pesquisar aqui Eu já pesquisei antes, tá ligado? E achei aqui um microfone, mano Ele já tem uma qualidade da hora, tá ligado? Pra gente gravar Já não é que nem gravar num microfone de mão Ou gravar num microfone de computador Ou gravar no celular, tá ligado? Ele já tem uma qualidade da hora Então, esse microfone chama BM800 Pesquisando no Mercado Livre Aí, ó Ó que da hora, mano Ele é muito barato E, além de ser barato, mano Ele tem o kit, mano Aqui, ó A venda Que ele atende tudo o que a gente precisa De tudo isso que eu falei Tá ligado? E é isso aqui, ó R$244,00 Resumindo Você comprando isso aqui Esse kit Você consegue gravar aí na sua casa Uma música, tá ligado? Você pega o beat Arrasta pro programa E mete marcha, mano Grava mesmo O que que vem nele? Microfone, condensador Estúdio BM800 Top de linha O cara deu uma valorizada aqui, né, moleque? Mas é o seguinte O que você precisa? Além dessas três coisas que eu falei Você vai precisar de um pedestal Pra você colocar o microfone E um pop filter O que que é o pop filter? É essa parada aqui redonda Tá vendo? Que vai na frente do microfone E ela segura os pops Tá ligado? O P, o B Tá ligado? Quando a gente fala P e B Eu falo bastante isso no meu vídeo Sobre gravação de voz Se você não assistiu Tá aparecendo no card aí agora Tá ligado? Então é isso Olha só Ele vem o microfone Vem o pop filter Ele vem um pedestal articulado Tá ligado? Que é esse pedestal Que você consegue ajeitar Do jeito que você quiser Você pode colocar na mesa Pode gravar em pé Pode gravar sentado Tá ligado? Do jeito que você quiser Vem o cabo Tá ligado? E vem uma plaquinha de som A placa de som bem simples Mas que funciona Legal Tá ligado? Essa placa é USB Então como que você vai fazer? Você vai simplesmente ligar Essa placa no seu computador O USB Puf Esse negocinho branco aqui E aqui Você tá vendo que a entradinha Do microfone Ela é P2 Ela é que é adaptador menorzinho Aquele adaptador de fone Mas ele já vem o cabo Nesse kit, mano Tá ligado? Que é P2, mano Entendeu? Vamos ver se tem outra foto aqui Que mostra Aqui, ó Olha essa foto Tá ligado? P2 É XLR Em P2 Então é isso, família Tem esse cabinho Que é uma mão na roda Fora isso Ele já vem também Essa aranha aqui Tá ligado? E você prende ela Alguns chamam de aranha Outros chamam de pegador Não sei Como você fala aí Na sua cidade Tá ligado? Então vamos que vamos Com isso, mano Você já pode Gravar aí na sua casa Tá ligado? Fechou Conseguimos montar Um home studio Com menos de R$244 Lógico que teria Outros aspectos Tipo acústica Por exemplo Você ia ter que comprar Umas espumas Ou outra Para colocar em volta Do microfone Ou na sua parede Mas se você não tem isso O intuito do vídeo É a gente gastar menos E conseguir gravar Nossa música em casa Você pode colocar Um colchão na parede Encostado na parede Você pode colocar Uns cobertores Em volta do Em volta do Do pedestal do microfone Igual o Travis Scott Tá ligado? Eu lembro que Quando eu comecei A gravar Tá ligado, mano? Eu não tinha nada Só tinha um computador Sabe como que eu gravava, mano? Por incrível que pareça Com um fone Com realmente um fone, mano Igual o do Marechal Muita gente já deve ter visto Tá ligado? E tipo assim, mano O que eu quero passar Para vocês O que importa aqui Tá ligado? É você fazer o máximo Com o que você tem Tá ligado? Você dá o seu máximo Com o que você tem Não importa se você tem Uma placa de dois mil reais Não importa se você tem Uma placa de De cinquenta reais Tá ligado? Igual aquela plaquinha De som ali O que importa aqui, mano É você fazer Botar um na massa E aprender com seus erros Tá ligado? Aprender fazendo, mano Você vai errar? Vai Mas isso aí vai dar bagagem Para você No futuro Se tornar um produtor melhor Tá ligado? Beleza Agora digamos que você Que quer montar um home studio, mano Você tem um pouquinho Mais de dinheiro Você juntou uma grana aí Você fez um trampo Vendeu um bitch aí A milão Tá ligado? Ha! 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 Faz de conta que você tem Uma grana aí E você quer montar um Você tem um Um pouquinho de grana mais Para queimar aí Numa placa Melhor Tá ligado? Num microfone melhor Então vamos montar aqui Um home studiozinho Comprar os equipamentos Que você precisa Para um studiozinho De médio porte ali Tá ligado? Um bagulho um pouquinho Mais da hora Um pouquinho Com mais qualidade É... Eu indicaria aqui Já uma placa Separada Uma placa Física assim Aquelas menorzinhas Que você conhece Tá ligado? E essa placa Pode ser de um canal Pode ser de dois canais Que é mais comum, né mano? Tem uma aqui Que é da Behringer Vou pesquisar aqui Tanto de linha E aqui Os seus monitores, né mano? Onde que você vai ligar Atrás Que é aqui ó Essas duas entradinhas Aqui, demorou? E você liga ela No seu computador Com cabo USB Já vem nela Tem aqui o Phantom Power Que você pode ligar Você vai desligar Quando você vai precisar Do Phantom Power Você vai precisar Do Phantom Power Pra ligar o microfone Condensador Tá ligado? Pra gravar a voz E tal 420 reais Então anota aí 420 Fora isso A gente vai precisar De um cabo, mano Pra ligar o microfone Na placa Que é o cabo XLR Cabo XLR Esse é o cabo Que você vai precisar Pra ligar o seu microfone Na placa Que custa apenas 20 reais Tá ligado, mano? Então 420 Com mais 20 440 Demorou? Fora isso, mano A gente vai precisar De um pedestal Pra segurar O nosso microfone Né, mano? É lógico Então eu vou Pesquisar aqui Pedestal 48 reais, mano 50, mano Tá ligado? Então 440 mais 50 490 Demorou? 490 reais Até agora Agora o que falta É o microfone, mano Eu vou indicar aqui Um microfone, mano Que eu já tive AKG C3000 Que é esse aqui, mano Tá ligado? 920 Novo Mas vamos aqui Achar um usado, mano Pra dar uma economizada, né? Tá ligado? Aqui, ó 790 Tem umas marcas de uso Aí você entra em contato Com o cara Pergunta aí, mano Seja O bagulho tá funcionando Certinho Então vamos pegar esse aqui Que ficou mais barato 770 reais Então 490 Mais 770 1260 Faltou o Pop Filter, mano Que eu acho interessante Aqui se você quiser Comprar, mano Mas tem muita gente Que faz o próprio Pop Filter Pode pesquisar aí No YouTube Que tem várias Vários, mano Que faz o próprio Pop Filter Com meia fina Tá ligado? Você consegue fazer isso E eu já vi gente, mano É gambiarra Tá ligado? É pra quem tá começando Mesmo e não tem dinheiro Pra comprar Usando meia, mano No microfone Coloca uma meia No microfone Uma meia mais fina Possível Tá ligado? Pra não abafar Não perder muita qualidade Não perder muitos agudos Tá ligado? Porque perde o agudo Se abafar muito E é isso Mas digamos que aqui A gente vai comprar O Pop Filter Vamos pesquisar aqui Pop Filter Vintão, mano Tá ligado? Então 1200 e... Quanto mesmo? Esqueci? 1280 reais Então você vai gastar 1280 reais Pra você conseguir Gravar um som Com uma qualidade Melhor ainda Tá ligado? Aí no seu quarto Aí você coloca Os colchão Os bagulhos O estúdio Mais barato 250 conto O estúdio médio 1280 Agora vamos pro estúdio, mano Que mesmo sendo um home studio Que você queira montar Você quer montar ele com os equipamentos top Tá ligado? Os equipamentos da hora Equipamento que vale a pena E que você vai gastar uma grana Mas vai valer a pena Tanto no resultado Quanto na durabilidade do produto Tá ligado? Então é isso Vamos que vamos Rapidão, família Antes de você ver Esse último estúdio Que é um dos mais top Tá ligado? É um estúdio Equipamento fodido mesmo Equipamento top Eu quero que você Curta esse vídeo Mas não custa nada Curte o vídeo aí rapidão Vai 1, 2, 3 e... Curtiu? Da hora, mano Agora se inscreve no canal, mano Se inscreve e ativa o sino Porque daí toda vez Que sair um vídeo Você vai ser notificado, mano Tá ligado? Isso aí quer dizer Que você quer aprender, mano Nesse canal Eu só tô postando vídeo De tutorial Então você quer aprender Eu tô ligado que você quer aprender, mano Quer evoluir Tá ligado? Quer fazer uns beats da hora Quer fazer umas gravações da hora Então se inscreve aí, mano Se inscreve e ativa o sino aí Demorou? Vamos lá pro último estúdio, mano Último home studio Com equipamento muito bom A placa de som que eu vou indicar pra vocês aqui, mano É uma placa que eu, inclusive, quero comprar ela Arrow, chama É o modelo da placa O nome da placa Essa é a placa, família Tá ligado? Vamos pegar aqui uma mais barata Que mesmo comprando um equipamento bom A gente quer dar uma economizada, né, mano 3.700 reais Demorou? Uma placa de som Essa placa é top, mano Top, top, top Demorou 3.700 Mais um pedestal Que era 50 Mais um cabo XLR Que a gente vai precisar de novo Que era 20 30 20 60 É, 70 Mais um top filter Vim, então 90 Então 3.790 reais Vamos arredondar aí, mano 3.800 Demorou? Então, família Vamos pro nosso microfone Nosso microfone Vai ser esse aqui Que eu vou indicar pra vocês Tá ligado? Existem, sim Microfones muito melhores Tá ligado? Mas Eu vou indicar esse Porque é o que eu tenho aqui no estúdio, mano Graças a Deus Consegui comprar Um microfone desse E eu indico muito ele, mano Tá ligado? É um AKG 214 Entendeu? Ele custa 2.600 reais Tem esse outro aqui Esse segundo aqui Que tá 2.550 reais Demorou? Então, mano Vamos fazer nossas contas? Vamos 6.350 reais Então Nesse estúdio aí Com Equipamentos bons Equipamentos top de linha Eu Gastaria 6.350 reais Tá ligado? Eu quero repetir aqui, mano É o seguinte Esse vídeo é mais pra ajudar vocês Tá ligado? Você que tá começando agora Ou você que Quer realmente investir no seu sonho Quer realmente investir no home studio Começar a gravar Começar A aprender a gravar Tá ligado? Que você que tá aprendendo Do zero Do zero eu aconselho Eu aconselho começar de baixo Não adianta dar um passo maior que a perna E aí depois Você nem sabe usar o equipamento Às vezes você até queima o microfone Com o Phantom Power E tudo mais Tem vários detalhes aí Que é importante você Aprender antes de ter um equipamento Top Tá ligado? Nada te impede, mano Tá ligado? Lógico Você pode comprar aí O que você quiser Mas é o seguinte, mano O importante aqui nesse vídeo Eu quero que você entenda Que não importa o que você tem aí Na sua casa, mano O que você tem aí É o que você precisa Pra começar hoje Só isso Tá ligado? Só isso Você tem um computador Começa com o computador Começa a fazer beat pra caramba Tá ligado, mano? Como você quer gravar Existem muitos estúdios aí, mano Hoje em dia Que pode Que oferece o estúdio Como aluguel Tá ligado? Pra você gravar Caso você não tenha como Comprar um equipamento aí Tá ligado? Do zero pra gravar Porque assim, mano Outra coisa que eu costumo falar Se você aprendeu com equipamento ruim Na gambiarra Sofrendo ali Você vai pegar o equipamento bom Vai ser Uff Tá ligado? Vai ser uma mão Vai ser rapidão, tá ligado? Vai ser uma mão Vai ser uma mãozinha Você gravar ali Pá e tudo mais Então, mano Começa de baixo Vai no passo por passo Até você conseguir chegar No nível Avançado De produtor musical Beatmaker E O que você quiser aí Demorou? Tamo junto, família Se inscreve aí no canal Dá o like, mano Isso aí também ajuda, mano No YouTube Quando você dá o like O YouTube entende Que o vídeo tá da hora Então ele começa A compartilhar com mais gente aí Tá ligado? Então ajuda nós aí E tamo junto, família Fique em casa Quarentena O bagulho tá louco Um vídeo por dia aqui Por enquanto Não sei até quando Até eu achar Que deve ser Tá ligado? Então é isso Tamo junto Valeu Chega de enrolação Vou comer que eu tô com fome É nóis Tchau Tchau